Olá pessoal, no quiz de hoje, será sobre um dos maiores clubes de futebol do mundo, onde terá 20 segundos para responder, e não se esqueça de ver o ranking no final do vídeo, e deixe nos comentários sua pontuação, boa sorte. A grandeza do UFC Barcelona é explicada, entre outros fatores, por sua vasta coleção de títulos, poucos clubes do mundo ganharam tantos troféus, entre os principais, os 5 títulos da Liga dos Campeões em Wembley, 1992 e 2011, Paris, 2006, Roma, 2009 e Berlim, 2015. Em 2010, o clube fez história quando 3 de seus jogadores formados na cidade, As categorias de base, Messi, Iniesta e Xavi, foram escolhidos como os 3 melhores jogadores do mundo da FIFA, um feito inédito no futebol para jogadores formados na mesma equipe. Muitas pessoas não sabem que a lenda do Real Madrid, Alfredo Di Stefano, tinha inicialmente assinado com o Barcelona no ano 1953, depois de uma disputa sobre sua assinatura com o Real. A Federação Espanhola apresentou uma solução ridícula, onde Di Stefano jogaria temporadas alternativas em ambos os clubes. No entanto, Barcelona retirou-se do acordo em protesto, deixando Di Stefano livre para assinar com os merengues. O Barcelona tinha chegado a um acordo em 2003 com o Paris Saint-Germain para contratar o pentacampeão mundial, em uma operação que girou em torno de 28 milhões de euros. Na época, Roraldinho Gaúcho tinha 23 anos de idade. Seu nome oficial era, está de Del Futebol Clube Barcelona até 2011. Quando uma votação realizada entre os torcedores oficializou a sua denominação popular, de Camp Nou. E desde 1998, é um estádio 5 estrelas segundo a União das Federações Europeias de Futebol. E em termos de capacidade está entre os maiores estádios do mundo. É o terceiro estádio que o Barcelona possuiu ao longo da história. De acordo com os historiadores que analisam as origens do Barcelona, A razão para que o clube catalão se vista de azul grenar, tem a ver com o fundador do Barça, o suíço Hans Gamper. As cores do Barcelona, foram inspiradas no UFC Basel, da Suíça, que também seria um clube fundado por Gamper. O Barcelona detém 25 títulos do campeonato espanhol, que é conhecido como La Liga. Seu último troféu foi conquistado na temporada 2017 a 2018, se tornando o segundo em títulos do campeonato, Perdendo para o Real Madrid, que tem 33 conquistas. O Barcelona de Guayaquil foi fundado em 1º de maio de 1922. 25 no bairro de Estilheiro, na cidade de Guayaquil, por um grupo de jovens espanhóis torcedores do Barcelona da Cataluña. O Barcelona de Guayaquil participa da Série A do Equador. Desde 1957, tem a maior torcida e é o maior campeão equatoriano com 15 títulos. O FC Barcelona, ou Futebol Clube Barcelona ou simplesmente Barça, foi fundado em 1899. Hans Comper, pretendia formar um clube de futebol na cidade de Condal, recorreu a um anúncio no jornal, Los Deportes, para formar uma equipe. Nasceu assim o FC Barcelona, em 29 de novembro de 1899. A maior derrota da história do Barcelona aconteceu há mais de 80 anos. Na temporada 1930-1931, com um placar de 12-1 para o Atletique Bilbao. Em partida válida pelo campeonato espanhol, o atacante Bata foi responsável por 7 dos gols do Bilbao. E aí E aí E aí E aí E aí